E aí, galerinha, beleza? Mano, estamos aqui pra mais um vídeo, mano, e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, mano, o novo CSGO Mobile, sim, mano, como assim CSGO Mobile? Vocês lembram daquele de origem Mission, que foi meio que, que meio que foi derrubado, tá ligado? Então, ele voltou, e agora se chama Alpha Ice, exatamente, mano. E, cara, já deixa esse likezão aí no canal, beleza? Deixa esse likezão no vídeo, se inscreva-se no canal, mano, pra vocês acompanhar o canal, eu faço muito conteúdo de vários jogos, agora eu vou fazer vários jogos, Hyperfront, aí todos esses jogos aí, beleza? Se quiser virar membro também, então se inscreve aí, mano, pra nós pegar aí, ó, 7 mil inscritos. Mano, joguei um pouquinho de um Atamata 5v5 aí, ó, o jogo tá muito da hora, cara, tá um pouquinho otimizado, mas é uma beta, galera, tô lembrando pra vocês, é uma beta. Esse skin é muito da hora, cara, tem o Zikin de Karambit, Butterfly, cara, é muita coisa, mano, o jogo tá muito da hora. Sim, eu tô muito lagado, joguei lagadaço, tá ligado? Porque servidor da Rússia, eu acho, se não me engano, mas dá pra jogar, mano, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí, beleza? Então, me ajudem também, se inscreve, deixa o likezão aí, beleza? O jogo tá da horinha até, mano, tem alguns pontos ruins, tá ligado? Mas, ainda assim, o jogo continua muito bom, cara, apesar de eu tá super lagado, entendeu? Então, curte a gameplay aí, mano, o jogo tá muito top, quem quiser baixar aí, eu vou deixar na descrição, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri